Bom gente, a Motor7 está de volta, como eu falei no vídeo passado, com uma nova sequência de vídeos, tá legal? E nós começamos na semana passada falando sobre os motores, o sistema de gerenciamento eletrônico, começamos falando, claro, fazendo uma pequena retrospectiva, falando sobre o sistema de alimentação de combustível e a evolução que esse sistema recebeu, tá? Então esse sistema evoluiu, era mecânico, virou eletrônico. Então, por ser um sistema eletrônico composto por sensores, composto por um módulo e composto por atuadores, então naturalmente esse sistema controla, ele gerencia o motor desde a marcha lenta, a aceleração rápida, sistema de cut-off, corte de combustível em freio motor, gerencia a combustão através da análise de gases que saem pela descarga, na verdade a análise de oxigênio através da sonda lambda. Então houve uma interação muito grande. E nós vamos falar então, a partir de agora, sobre cada sensor específico, ok? Sobre o funcionamento dele, sobre qual é a estratégia dele, como se testa e como fazer a tração diagnóstico para manutenção, ok? Então, o que vai acontecer? Naturalmente, hoje em dia, os mecânicos, eles possuem escâneres de última geração, possuem os celoscópios de última geração, existem manuais, diagramas elétricos, aqui atrás eu tenho um diagrama elétrico, esse diagrama elétrico, um dos vários. Então, um diagrama elétrico também é ferramenta de trabalho. Então não tem como trabalhar com a injeção eletrônica se você não tem o diagrama elétrico, não sabe qual a pinagem, quem vai para onde, quem controla o que, qual o sinal que recebe, qual o sinal que envia. Então é fundamental, tá? Bom, nós vamos começar falando, hoje nesse vídeo, especificamente do sensor de temperatura temperatura da água, também chamado de ECT, tá legal? Bom, para nós começarmos a fazer manutenção no sistema de alimentação de combustível, injeção eletrônica, é necessário que nós tenhamos, no mínimo, um multímetro automotivo, ok? Quem vem da manutenção há muitos anos, quem já tem 30 anos, 40 anos, que conseguiu ir evoluindo, 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 acompanhando toda a evolução, aprendeu a moda antiga, com aquelas injeções que viam, que a gente chamava de injeção analógica. Ela tinha um módulo para ignição eletrônica, um módulo para injeção eletrônica, tinha distribuidor, então a gente tinha que aprender, não tinha scanner, então era na marra, você tinha que usar o multímetro, testar sensor por sensor, testar chicote, testar curto-circuito, testar circuito aberto e assim foi indo. É claro que todo esse conhecimento adquirido não se perde, hoje ele é muito útil, de forma que se nós hoje temos um scanner, é claro que a gente tem uma facilidade muito maior, tem maior velocidade de reparo, maior velocidade de diagnosticar um defeito ou uma falha, então com essa velocidade que a gente tem de diagnosticar uma falha, é claro que a coisa ficou muito mais fácil para o mecânico, porém, mesmo a coisa ficando mais fácil, por conta, por causa do advento dos scanners e tal, a gente ainda vê muita gente apanhando, muita gente tomando coça direto com scanner, com osciloscópio, com tudo, um arsenal de ferramentas de última geração e alta tecnologia, ainda apanha muito, então, fato, todos nós apanhamos, não é? Mas quando a gente tem uma estratégia de manutenção baseada no que cada sensor específico faz, qual a função dele e qual o defeito que ele causa, fica muito mais fácil para a gente resolver um problema e fazer um diagnóstico, por mais que pareça que perde-se muito tempo, mas a gente vê também gente com scanner, gente com osciloscópio, perdendo três dias, quatro dias, uma semana, meses e até recebendo processos judiciais, porque não consegue resolver o problema, gasta-se muito dinheiro, gasta-se muito tempo, troca-se muitos sensores e a pessoa tem scanner, tem osciloscópio e toma coça direto, porque falta essa base, falta esse conhecimento da estratégia de funcionamento, ok? Então, vamos começar falando, então, do sensor de temperatura, no próximo semana a gente fala de um outro sensor, na outra semana de um outro sensor e por aí vai. Então, falando do sensor de temperatura, a primeira coisa que nós precisamos fazer é saber que sensor é esse e qual é a característica dele, tá legal? Então, o sensor de temperatura, ele, primeiro, ele é do tipo NTC, tá? NTC é um sensor que ele trabalha com um coeficiente negativo de temperatura. Aqui do lado tem uma tabelinha, eu estou colocando para vocês aqui do lado, que mostra o seguinte, a temperatura, a partir do momento que a temperatura aumenta, 0 graus, 10, 20, 30, 50, 100, a partir do momento que a temperatura aumenta, a resistência do sensor vai diminuindo, 5.000 ou 5K, 4, 3, 2.500, 2.500 ohms, 400 e tal, e por aí vai, tá legal? Então, é assim que funciona. Então, é um sensor do tipo NTC, quanto maior a temperatura, menor é a resistência do sensor, a capacidade resistiva dele. O segundo ponto, a segunda característica do sensor é saber com que tensão ele trabalha. Então, a tensão de alimentação do sensor é de 5 volts, mais ou menos 0,25, 0,15, por aí, mas a grande maioria dos sensores trabalham com uma média de tensão de 5 volts, beleza? Então, sabemos que o sensor é do tipo NTC, sabemos que o sensor, ele trabalha com uma alimentação de 5 volts, sabemos que o tempo de resposta dele é aproximadamente 40 segundos. Hoje em dia, com o advento da rede CAN, rede de baixa velocidade, depois rede de alta velocidade, acontece que as respostas são bem mais rápidas. As melhorias que os sensores receberam, através de miniaturização, diminuição dos sensores e tal, tem uma resposta mais rápida, mas a grande média em torno de 40 segundos. Quarta característica que a gente precisa saber é que a resistência desses sensores a frio, na média em torno de 4 mil ou 4K ohms. Tem sensor de 5 mil, de 7 mil e tal, eu estou pegando aqui a média, ok? O importante é você ter a tabelinha para aquele sensor específico e saber qual que é o range de trabalho daquele sensor. Então, sabendo que, por exemplo, a uma temperatura de 20 graus, aquele sensor trabalha com 4 mil ohms ou 4K ohms, e a uma temperatura de 100 graus, a resistência está em torno de 100 ohms, 70, 80, 120, 150, em torno disso. Então, já é um grande passo, já é um grande avanço para você conseguir diagnosticar um problema. Na hora dos testes, lá vai ser fundamental ter esse conhecimentozinho, ter um manualzinho, ter uma tabela do seu lado. Então, as características do sensor são essas. É do tipo NTC, trabalha com uma alimentação de 5 volts, o tempo de resposta varia, na média, 40 segundos. A resistência dele, a resistência do sensor a frio, em torno de 4 mil ou 4K, 4K ohms, 5 mil, 6 mil, mas eu estou falando da média. Ok? Então, essas são as características do sensor. Segundo passo. Então, primeiro, a gente tem que saber a característica. Eu estou falando de estratégia de manutenção. Então, tem os pontos certinhos para a gente seguir, para poder facilitar. Quando a gente fala em diagnóstico de falha, árvore de análise de falha, então, se você vai fazer uma árvore de análise de falha, você tem que saber o que cada sensor faz e qual a função dele, e qual o defeito que ele provoca. Então, primeiro, saber as características fisico-químicas do sensor. Segundo, saber qual é a função dele. Então, a função do sensor de temperatura da água, que é um sensor chamado, a grande maioria chama de ST, que é uma sigla em inglês, que é um sensor de temperatura da água. Então, o que acontece? A função desse sensor é informar o tempo inteiro para o módulo a voltagem do sensor. Ou seja, o módulo manda para esse sensor 5 volts. À medida que o motor vai aquecendo, a resistência vai diminuindo. Então, a tensão de resposta também vai alterando lá para o módulo. Então, baseado nessa tensão, a tensão de referência e a tensão de resposta, ele vai saber, vai identificar qual é a temperatura do motor, baseado em informações que já estão na memória. Baseado em informações que já estão escritas lá no software, no algoritmo. Então, nos mapas que tem dentro lá no módulo lá. Então, baseado nisso, o módulo vai tomar as devidas providências para fazer com que o motor responda aquelas necessidades daquele momento. Por exemplo, se o motor está frio, antigamente tínhamos o afogador. Puxava o afogador, a gente pegava o carro. À medida que o motor ia esquentando, a gente ia recuando o afogador lentamente, até a posição de repouso dele. Então, a função do sensor é informar para o módulo o tempo inteiro, em forma de voltagem, a temperatura do motor. Baseado nessa temperatura, o módulo vai tomar as devidas providências para fazer o que tem que ser feito. Então, informar para o módulo. Ou seja, quando ele informa para o módulo, se o módulo sabe que o carro está frio, que o motor está frio, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o custo do mico, vai jogar mais combustível, para que o módulo possa enriquecer a mistura nas partidas a frio. É informar o módulo para que o módulo possa empobrecer a mistura nas partidas a quente. Você ligou o motor, o motor está quente, você acabou de parar, foi ali numa loja, foi em algum lugar, voltou rapidinho, o motor ainda está quente. Então, não precisa jogar gasolina, encher de gasolina. Então, ele vai trazer a estratégia de empobrecimento dessa mistura baseado na temperatura do motor. Uma outra função desse sensor é informar para o módulo a temperatura do motor, para que o módulo consiga avançar e atrasar a ignição sempre que for necessário, ponto de ignição. Está legal? Então, qual que é a função do módulo, do sensor? Qual é a função do sensor? Informar para o módulo a temperatura do motor, para que o motor, então, o módulo, possa fazer com que o motor trabalhe de acordo com cada regime, com a temperatura, com o flaco, com o avanço, mas o sensor é fundamental. Então, essa é a função do sensor, informar a temperatura do motor para o módulo. Então, o módulo vai processar essa informação, vai tratar e vai emitir pulsos ou sinais para os atuadores para eles fazerem aquilo que tem que ser feito. Está legal? Então, falamos das características do sensor, falamos da função dos sensores e o terceiro ponto que a gente vai falar são os defeitos. Qual o defeito que esses sensores provocam? Qual o defeito que acontece com esses sensores? Qual o defeito que ele provoca no motor? Então, vamos lá. O primeiro defeito que ele provoca no motor, no funcionamento do motor, está legal? É a dificuldade de partida a frio. Então, se o sensor está com problema, se a fiação, o chicote está com problema, você pode ter um problema de dificuldade de partida a frio. Porque o módulo pode pensar ou analisar que o motor está muito quente. Se, por exemplo, você tem um curto circuito, a resistência é praticamente zero. Então, o módulo entende que o carro está superaquecido, está fervendo. Então, ele diminui o impulso dos bicos. Ora, se você está com o carro quente, vai ligar o motor e não tem combustível quase nenhum, o carro vai ter dificuldade de partida quente. E se, por um acaso, você estiver com o circuito aberto, a resistência é muito alta. Então, você vai ter dificuldade de partida a frio também. Por quê? Porque ele vai jogar muito combustível e você vai ter problema de partida. Então, você pode ter problema de partida a quente. Ah, é defeito no sensor. Você pode ter um problema de dificuldade de partida a frio, o que também vai ser um defeito, um problema do sensor. Qual o terceiro defeito que o sensor pode ocasionar? Consumo elevado. Então, de repente, você está com um consumo muito elevado de combustível. É porque o sensor está com a resistência dele alterada. Alguma coisa aconteceu ali que o módulo está achando que o carro já está quente e o módulo está lendo, através do sensor, dos sinais que o sensor está mandando, que a resistência está muito alta. Muito alta. Tem zinave no sistema, oxidação. E a resistência está alta, mas o motor já está super quente. Então, manda jogar combustível, injeta combustível direto, mas o carro está quente. Então, você vai chegar a ponto de ver a fumaça preta saindo na escada. Então, estamos falando dos defeitos que o sensor pode provocar. Então, recapitulando. Dificuldade de partida a frio, dificuldade de partida a quente, uma marcha lenta estável, pulei a marcha lenta, não falei da marcha lenta, uma marcha lenta também instável, o sensor pode provocar isso, consumo elevado de combustível, ok? É o quarto ponto aí. E o quinto ponto, mais um problema que o sensor pode provocar, é a falta de potência. Da mesma forma, através de enriquecimento da mistura, ou de empobrecimento da mistura, por um curto circuito no chicote, ou por causa de um chicote é interrompido, aberto, então você vai ter aí um problema de falta de potência, ok? Então, recapitulando. Defeitos que o sensor pode provocar no seu motor. Dificuldade de partida a frio, dificuldade de partida a quente. Segundo, terceiro, uma marcha lenta oscilando, variando. Quarto, um consumo de combustível elevado. E quinto, você pode ter uma falta de potência do motor. Tá legal? Então, esses são os pontos. Mais uma vez, recapitulando. Então, nós falamos das características físico-químicas do sensor. Falamos da função do sensor. Tá legal? Falamos dos defeitos do sensor. E agora a gente vai falar do quarto tópico, né? Do quarto item, que são os testes, tá? Bom, quanto aos testes, a gente pode começar pelo primeiro teste, que é o teste de tensão. No teste de tensão, eu vou colocar uma fotozinha, uma figurazinha aqui do lado, para a gente dar uma olhadinha, enquanto eu vou falando, e você vai observando a imagem. No teste de tensão, o que você vai fazer? Vai desplugar o chicote do sensor. Tirou o chicote do sensor, então você tem o sensor, e você tem o chicote que está lá. Tirou o chicote do sensor, o que você vai fazer? No terminal, ali, vai pegar a pontinha de prova, e eu estou, mais uma vez, dizendo que eu estou me baseando na situação que você esteja fazendo uma análise com o multímetro automotivo, tá legal? Então, você desconectou ali, o que vai fazer? Vai ligar a chave de ignição, vai colocar o positivo, o negativo, vai colocar lá em voltagem, ok? Vai colocar em voltagem, e você vai, então, medir a voltagem. Está chegando 5 volts? Beleza. Está aprovado. Ok? Está aprovado. Então, está chegando 5 volts. Está com problema ainda? Você vai continuar analisando. Ah, pode ser que a resistência do sensor esteja ou quebrada ou ruim. Então, entra o segundo teste, que é o teste de resistência elétrica no sensor. Então, estou agora colocando aqui do lado uma outra foto que mostra, entendeu? Um teste de resistência. Então, a gente vai pegar agora com o multímetro, vai alterar a escala do multímetro para ohmímetro, para ohms, para medir resistência, para resistência. então, vai chegar lá no sensor, ok? E vai medir no sensor a resistência. Se você sabe, alguns aparelhos, como este aqui, por exemplo, ele tem um medidorzinho de temperatura, ok? Tem um sensor que mede temperatura. fugiu o nome agora do terminal. Mas, ele mede a temperatura. Então, você vai, se tiver também uma pistolinha, aquela pistolinha que mede a laser, a temperatura, então, nessa temperatura do sensor. Se o sensor tiver, por exemplo, com 20 graus de temperatura, então, vai consultar a tabelinha, vou botar aqui do lado de cá, vai consultar a tabelinha e vai ver qual é a resistência correspondente. Então, vendo essa correspondência para 20 graus, ele tem que estar, por exemplo, sei lá, 5k ohms. Se o sensor tiver 30 graus, a 30 graus tem que estar a tantos ohms. Então, você vai medir. Opa, eu achei uma resistência compatível com a tabela. Então, quer dizer que o sensor está bom. Ah, você pode fazer, aperfeiçoar um pouquinho esse teste? Pode. Pega o sensor, aquece ele, tira ele, aquece ele e continua plugado lá. Continua plugado lá. Se a resistência estiver variando com a temperatura, você está aquecendo ele. Então, quer dizer que ele está funcionando. faça esse teste, é um teste rápido. O terceiro teste, então, a gente falou do teste de tensão, que é feito no chicote, no terminal de chicote. Está chegando 5 volts. Beleza. Ok. Falando do teste de resistência do sensor, está legal? O terceiro teste, então, a gente vai falar de teste de continuidade. Ou seja, nós vamos pegar agora aquele terminalzinho que chega os 5 volts que o módulo manda, né? E você vai plugar lá no chicote, no, perdão, no sensor. o que que você vai fazer? Com o chicote fora, pendurado, vai tirar lá dentro do módulo, ok? Vai tirar lá dentro e vai deixar os dois terminais soltos. Preste atenção, tomar cuidado, porque, às vezes, o sensor de temperatura tem terra comum a vários outros sensores. Está legal? Então, veja no esquema elétrico, acompanhe o esquema elétrico, veja se ele tem terra em comum, o aterramento, o fio terra, em comum com outros sensores. Então, desconecta os outros sensores e faça o teste. Teste de continuidade. Você vai pegar uma ponta, um terminal aqui fora, o módulo tem, como eu vou botar aqui, o módulo tem, o, perdão, o chicote tem dois fios ou tem quatro, às vezes, depende da injeção eletrônica. Mas, você vai pegar um dos fios, vai plugar ali o, você vai plugar a ponteira em um dos fios e vai com o outro, com o outro, lá dentro, lá no, no terminal onde encaixa no módulo e vai ver se vai dar continuidade. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale muito a pena. Às vezes, ficar três dias perdendo tempo com o scanner sem conseguir resolver, o jeito é partir logo para a ignorância, partir logo para o tudo ou nada e resolver na marra como fazíamos antigamente. Então, vai checar. Pô, tá apitando, tá usando a bip sonora, pô, tá apitando, beleza, então, o fio está íntegro, vai para o outro terminalzinho, faz a mesma coisa, ah, aqui é o pino 1, lá dentro ele vai sair aonde? Lá no módulo. Ah, ele vai sair no pino 32, por exemplo. Pluga no pino 32 e vê se está tendo continuidade. Tá? Então, fazer teste de continuidade é fundamental e depois você pega a prática rapidinho, você testa um, dois, três, quatro, cinco sensores rapidamente. O quarto teste é fazer um teste de curto circuito, ok? O teste de curto circuito é um teste simples. Também, você vai pegar lá dentro no módulo que está desconectado, ok? Você vai pegar as duas ponteiras e vai enfiar ali no terminal do chicote, o terminal onde encaixa lá no sensor, vai encostar ali e vai colocar em resistência, também. O que vai acontecer? Você vai ver que uma resistência vai dar aberto ou infinito. Isso quer dizer que não tem curto circuito nenhum. Então, desconecta lá dentro no módulo, vai ficar o terminal solto aqui. Você vai plugar ali, vai dar uma checada e vai ver a leitura lá no display do seu aparelhinho. Lembrando que esses testes podem ser feitos também com scanner. Tem vários recursos para fazer esses testes. Então, falamos do teste de tensão, para ver se está chegando em 5 volts. Falamos do teste de resistência, checar no sensor a resistência. Falamos do teste de continuidade, que é checar a integridade do fio, se o fio está partido, se o fio não está em curto. Falamos do quarto teste, que foi o teste de curto circuito. Vou plugar lá e ver se não tem curto no fio. E o último teste é o teste dinâmico. O teste dinâmico? O teste dinâmico, como que a gente faz ele? Com tudo ligado lá no local, está aqui a fotozinha do lado, com tudo ligado lá no local, o motor funcionando, aquecendo. Então, você vai pegar por trás, na parte traseira, tem gente que fura o fio lá, dá aquela espetadinha no fio e tal. Eu não gosto muito, eu prefiro pegar por trás ali do sensor e vai encostar os terminais lá na traseira do chicote lá e você vai checar então a tensão. Você vai perceber que à medida que o motor vai esquentando, a temperatura vai aumentando, você vai perceber que a tensão vai caindo. Ok? Então, é um teste bastante simples, bastante eficiente. Ok? Então, esses cinco testes, eu vou enumerar de novo, o teste de tensão, de alimentação, 5 volts, teste de resistência no sensor, tá com a tabelinha, dá uma olhadinha, vê se tá correspondente ou correspondendo aos valores da tabela, teste de continuidade que é feito no fio, no chicote, teste de curto circuito que também é feito no chicote e o quinto teste é o teste dinâmico que é feito com o motor funcionando, ok? O motor tá esquentando e você vai estar checando a tensão no sensor, ok? Pegando no próprio fio. Chegou a tensão, à medida que o motor esquenta, você vê que a tensão tá caindo, tá caindo, tá caindo, é sinal que tá tudo funcionando legal. Existe uma tabelinha também pra isso, e eu vou colocar também a tabelinha aqui pra gente dar uma olhada, mas é basicamente isso, tá? Então, o que eu queria dizer pra vocês? Assim, apesar de eu ficar explanando muito, falando muito, aparece, parece que é muito complicado, mas na verdade depois que você pega o jeito, é muito rápido, pega um sensor, testa ele, pega outro sensor, testa outro sensor, pega outro sensor, testa outro sensor. Gente, eu vou ser sincero, às vezes é mais rápido do que ficar perdendo três, quatro dias, cinco dias com um scanner ou com um osciloscópio e não consegue achar um defeito, porque você não consegue entender qual tipo de problema que aquele sensor provoca no motor. melhor do que ter equipamento de última geração é saber utilizar a cabeça e saber utilizar o seu raciocínio lógico de manutenção pra resolver o problema. no próximo vídeo a gente vai falar de um outro sensor que eu ainda não sei qual é, vou olhar, vou pesquisar aqui qual que é o melhor. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês, caso gostem do vídeo dê um like lá, um gostei no nosso vídeo, compartilha nosso vídeo. a nossa intenção é disponibilizar a informação, é ajudar o mecânico, ajudar vocês, ajudar aquele pessoal que está começando agora e tem dificuldade, não tem tempo de sair pra fazer um curso, não tem tempo pra ir pra palestras e tal, mas precisa trabalhar também. Ok? Então, na verdade, esse, a motossete está lançando essa sequência de de vídeos sobre injeção eletrônica, sobre sensores, actuadores, mas é mais um de um monte que tem no mercado, tem muita gente boa, tem um monte de vídeo por aí e tal, mas é a nossa vontade de cooperar também com vocês. Tá legal? A motossete agradece imensamente aí a sua atenção, você está aí ouvindo o nosso vídeo, compartilhando às vezes, comentando e a gente espera fazer mais vídeos pra poder cooperar com o trabalho de vocês. Muito obrigado e fica com Deus aí, bom trabalho pra todos e que todos venhamos a crescer profissionalmente e juntamente. Legal? Até mais! E aí 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 E aí